Dei do mínimo! Dei do mínimo, mano! A gente tá respirando, andando, não que andando é o mínimo, rapazes, mas vocês entenderam Muita gente esquece de agradecer o mínimo, rapazes, eu quero que vocês sempre lembre disso, mano Agradeço o mínimo, esperar os carros lá ficarem longe Aqui já ficou sem, ó Já ficou sem carro, já dá pra ir Vambora então, filho Vamos voltar arregaçando Acho que dá pra esperar mais, ó Vai ficar melhor, esperar mais um pouquinho Aí, ó Dá pra ir junto com esse carrito aí Vambora, tem o que Deus quiser Ah, tem um carro lá na frente, ó Esperar mais um pouco, rapaziada Esperar que esse carro ia embora que eu já quero passar do Mateus como Milhões É, o que vai dar pra esperar bastante, ó É, dá pra esperar O carreteiro ficou doido Assim dele é milhão, filho Vamos passar aí, rapaziada Agora o pé é corte Nossa Senhora É isso que a gente queria Tome forró e desmantê-lo Ó, porque não, não vem carro, senhor Por favor, segura esses carros aí que tá vindo As carretas que é cabulosa, viu E fazenda que tem uns monte, rapaziada Perder de vista, filho Muitos hectares Olha Aqui é a empresa Uma fumaça saindo dela Se as carretas vindo pra cá dá pra mim junto com a frente dela E agora já dá pra ir, hein Tem que esperar a outra sumir mais, né Tá muito perto Vamos esperar Dez e treze Deixa eu chegar lá em casa lá às sete horas da noite, rapaziada Emberretinho Enquanto isso, você vai entrando, meus carregos Me sigam lá, rapaziada Mesmo arroba aqui do... Do Youtube Vai lá, caçãozinha da Ornete Tô rolando O Ornete é mapeado 25 mil Por apenas 10 centavinhos, meus parceiros E agora bora testar a nossa Ornete, filho Esperar mais um pouco Que a carreta some Assume ali, filho Já era Vou ligar Piscar alerta A luz da frente tá forte já Foda, mas é só isso aqui, ó Tem que tomar cuidado Os caras fazem ultrapassagem Porque aqui é reto, né Reta é boa pra fazer ultrapassagem Mas já dá pra ir, hein Não é possível que a carreta não sumiu Tem um carro ali, hein, né Tem que esperar mais um pouco Ah, se primeiro o carro já apontar aqui perto de mim Eu vou vazar Nossa, que delícia que é correr, mano Isso é vida, rapaziada Desde todos vocês que sonham em conquistar suas coisinhas Sonho em ter seu sonho Continua só continuar correndo atrás, rapaziada Persistência sempre, mano Persistência, por fé em Deus Sempre agradecer o mínimo Sempre fazer o certo Gente, não é perfeito, né, rapaziada Errar faz parte Mas nunca aquele erro grotesco Aquele erro de maldade Sim, sempre aquele vacilo que a gente é ser humano, mano A gente erra Então vambora com Deus Já dá pra ir Já vou passar pra terceira marcha Tô fazendo a correda pra acelerar Vambora Bora Tô fazendo a correda pra acelerar Tô fazendo a correda pra acelerar Tô fazendo a correda pra acelerar É a correda pra acelerar É a correda pra acelerar Tô fazendo a correda pra acelerar Acho que eu passei as marchas erradas rapaziada Aqui tu não limitei ela, dei mole Você é doido? Porque essa moto já tá mostrando assim que eu trocar o câmbio E mexer nesse acelerador aqui que tá horrível rapaziada Não tá bom, a moto vai virar outra Outra não, já tá outra né A melhorar mais que já tá bom A levantada dela rapaziada Já vê o tanto que ela tá levantando, é fácil? Olha aí, deu ativado Será que ela foi com o freco de ativado? Tá virando Nossa Senhora Amortecedor, vejo de apertar, eu apertei ele 230 Achei que ia dar mais, mas do jeito que a moto tava, meu filho, tá perfeito agora Você é louco, velho 230, viado Passei do Zé, do C aqui é 230 Engraçado que eu acho que subindo Ela foi mais, sei lá Deixa eu ver o vídeo Você é louco, é louco Credo do Zé Doido demais, né? Primeiro eu peguei assim, aí você passou, eu passei rapidão Aí eu vi no vídeo, assim, eu falei assim, não, assim, parece que eu ia fazer mais devagar Aí tô aqui no velho Tá te esperando Você vê, aí que eu esperei, você passou, aí que eu virei Aí pegou o Zé Doido, deixa eu ver aqui Tá bom, legal Tá esperando as carretas sumir pra lá Imaginei Porque deu bom, porque ficou um tempo bom sem vir carro de lá Aí eu falei, agora é a hora Você vinha e os carros estavam trabalhando Porque teve uma hora que o cara passa aqui trabalhando É, eu fiquei de hoje Vamos ver aqui Filmei tudo normal, tá ligado? Filmei de lado, não Não, tá ótimo O barulho, ó Nossa Viu lá? Que medo Aí eu dei um zoomzinho, tá ligado? Você nem colocou sexta aqui, né, velho? Não, quinta Descendo foi só quinta De um dia você fez mais longe, né Que você deve ter ido longe, né Aham Tava esperando, aí eu comecei a escutar Aí eu já tava escutando, Zé Que doideira, viado Ali, agora ali Em vez de desapertar o amortecedor Eu apertei Por isso que eu cabacei ali Aqui, né? É No céu, louco Só um cabinho? Não, essa carretinha Deu trabalho pra nós Será que dá pra mim subir, né? Dá ou não dá? Você vai ficar sem apoio um tempinho Ah, é Vai não arriscar, não Viveu Tá vivendo a bichinha Mas assim que eu trocar o câmbio Mexendo nesse acelerador Vai É o que eu falei No dia não é uma coisa, né, viado? Não, mas porque você não usa a segunda, viado E é que eu fiquei com medo também Na hora que eu voltei É, é verdade Não usa a segunda Já ele vindo pra cá Já passei a terceira de uma vez Tive que me acelerar na terceira O cara vem pegando embalão mesmo É E a segunda é uma das melhores marchas O barulho que é doido Parece Fórmula 1 Rapaziada, prontinho O motor que já tá na carretinha Partiu continuar a viagem Mais oito horinhas Mais 600km Mas desse aí, ó Desce foi feito Moto arqueada Moto com remato Vendo que a gente gosta Começar ali Mano Agora é só ser feliz Adeus sempre É o segundo lugar Vocês que são fodas Sempre me acompanhando Sempre deixando mensagem de carinho Deixando o like Partilhando Tamo junto, rapaziada Até o próximo videozão, filho Bora continuar indo pra mim É, rapaziada Paramos aí pra comer Almoçar que fala, né É, rapaziada Pegamos o primeiro trânsito De cinco horas da manhã Tem base Nossa Olha aí como é que tá lá Paramos agora Espero que não demore Né, meus parceiros Senão vai atrasar mais ainda Nossa chegada lá em Betim Tipo, mais nada Pra vocês Pegar a cena da bichuda De lateral Nossa, de lateral É melhor a cena mesmo Nem helicóptero Nem helicóptero Viu lá, rapaziada Como é que tá Tudo parado, mano Deixa eu ver com o zoom Que a gente consegue pegar aqui Se tem alguma coisa lá Até então Tô vendo nada não Oi Ô, viado Eu puxei no zoom Não tem nada lá não Ah, tá Agora entendi, rapaziada Ele fechou essa pista Liberou a outra Que é a nossa mão aqui Pro pessoal vir Daqui a pouco Deve liberar a nossa Porque não tem nada lá Pra vocês verem Ah, muito bom E eu acho que eu não poderia Esquecer na apazadação Da nossa Hornet Aqui do perfil Minha do meu parceiro João Moura Apenas 10 centavos Hornet É 25 mil Por apenas 10 centavos A gente tem 6 igrejas Premiado, rapaziada Sendo um deles O FN15 Pro Max Já comprou? Compra mais Não comprou? Compra Vai tá o link aqui, rapaziada Essa Hornet Tá muito louca, mano Não peste tem, rapaziada Porque o resultado é esse mês Se Deus quiser, hein É, rapaziada Foi um acidente, mano O carro ficou arregaçado Se Deus quiser O pessoal tá bem Nu, mas fodeu o carro, hein Você é louco? Nu, ninguém O Ninho ficou fudido Será que o cu tá trincando? A polícia tá de nós Nossa senhora Olha as plaquinhas lá no céu, tá? O que você só escuta, Gilfé? Tá nada E meu parceiro, você é habilitado? Tá nada Estou comendo o carro Tá em dia? Será que não é Bebeu? Aceita fazer o bafô, Pedro? Tá o quê? Aceita fazer o bafô Passa a nós e agora Não, ele não pode ainda É, se esvagar a punta Pegar a placa deles aí e muta Tá filmado Muta eles Tenham provas Ai, tomamos um quadro monstro Da PRF Nada consta, liberado Escrevo, velho Esqueça tudo As duas AK-47 Parou no meio da rua Fico, encosta Como é que é? Você é youtuber? Você é youtuber? 250 mil Tá estourado Esquece Hoje já tá estourado, hein? É, Fico, vocês acompanham Gente boa, os policiais Mil graus, cara Mil graus Mil graus, mil graus Mil graus 紅 Joty Vitão 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 Buda Vitão Vitão A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.